Pessoal, aqui é a Cláudia Porto, professora de gastronomia aqui da FPM. Cláudia, hoje um treinamento para as merendeiras e cantineiras das escolas de Presidente Olegário, né? Nós estamos muito preocupados com a prática alimentar da criançada. A meninada hoje não valoriza mais o que vem da roça e só quer comer salgadinho do supermercado. E a gente tem certeza que o vínculo da qualidade alimentar dessas crianças e adolescentes está muito mais na tia da cantina do que com a própria mãe, que ele só encontra de noite quando ele chega em casa. Então nós estamos fazendo um treinamento sobre qualidade alimentar e alimentação saudável com as merendeiras das escolas de Presidente Olegário. E dando a elas a oportunidade das que quiserem estudar, poderem vir estudar aqui. Nem todas querem fazer gastronomia, às vezes querem psicologia, outros cursos, né? A gente tem hoje um vestibular gratuito, online. Elas podem fazer contato com gente e viabilizar isso com bolsas que são viáveis. Mas o importante é a gente entender esse vínculo afetivo da alimentação e da possibilidade de formação. Cláudia, e é importante também porque mexe com crianças, né? E a gente sabe que criança tem toda a imperatividade, não tem a hora certa na alimentação. E é importante esse cuidado também, né? E, sobretudo, o que eles comem, né? Porque, na verdade, as merendeiras nem sempre recebem formação. Elas não sabem, por exemplo, sobre biodisponibilidade, o que deve ser combinado com o que ou não deve ser combinado com o que. O que são fatores antinutricionais. E esses cuidados todos estão sendo ensinados aqui. E não é só hoje, né? Toda uma semana de treinamento, vocês vão para a Presidente Olegário também. É um trabalho de muita preparação também, né, Cláudia? Na verdade, hoje a gente está fazendo a parte teórica e elas estão conhecendo as cozinhas profissionais. Terça, quarta e quinta, nós vamos dar aulas práticas lá nas escolas de Presidente Olegário. Lembrando a vocês que esse é só um primeiro treinamento, né? Não adianta fazer isso pontualmente. Elas vão regularmente, uma vez por semestre, uma vez por ano, elas virão para poder ser recicladas. Agora, Cláudia, para a gente finalizar, a pessoa que é apaixonada por gastronomia, como é que faz para participar das aulas, para encontrar vocês? Olha, na verdade, entrar para o curso de gastronomia, o problema não é o vestibular. O problema é saber se você realmente se adequa ao curso, porque existe muita poesia, né, em volta. Então, o que nós fazemos é pedir a todo mundo para vir a uma aula experimental. A aula experimental desse semestre é na quinta-feira, vocês podem ligar e se inscrever. Para quê? Para entender que a cozinha é meio que um quartel e que o nosso curso não é para formar cozinheiros, é para formar gastrônomos, é um curso de empreendedorismo, ele te ensina a empreender na área da alimentação. Aqui é a Sebastiana, ela é especialista em educação lá em Presidente Olegário. Sebastiana, fala para a gente como é que está sendo a experiência, esse treinamento para as cantineiras das escolas lá de Presidente Olegário. Bom dia. Bom dia. Nossa, muito gratificante. A gente tem aprendido bastante, principalmente quanto à questão da saúde, né? É muito benéfico e com certeza a gente vai sair bastante atualizado. E é necessário, né, o Sebastiana, levar uma alimentação saudável e de qualidade para aquela criançada toda lá, né? Com certeza, né? Os alunos só têm a lucrar e mesmo para as famílias da gente, para a gente, é muito gratificante o curso. Obrigado. 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 Obrigado.